E quando você trabalhava na farmácia e apareceu a Sofia na sua vida? Como que foi? Me conta. É assim, tem uma amiga nossa de muito tempo, ela já estava separada já há um tempo, tinha dois filhos pequenos, conheceu um rapaz que tinha cinco filhos pequenos e se juntaram. Aí vem engravidada a Sofia. Como ela tem depressão já de uma vida inteira, ela teve que interromper as medicações. E ficou muito ruim, muito, muito ruim. E uma vez ela veio conversar com a minha mãe, trazer algumas fraldas para ela arrumar, e minha mãe falou, fia, eu estou vendo se não está bem, dinheiro eu não tenho, mas se você precisar de alguma ajuda, pode contar comigo. Muito bem. Ela foi embora e quando ela veio a ter a bebê, ela entrou em crise mesmo. Ela entrou em crise. E aí a Sofia... Ela teve depressão pós-parto. Teve depressão pós-parto. Então quando ela foi na farmácia, porque a Sofia estava nascida há uma semana, ela foi na farmácia comprar algum medicamento para a depressão. Quando ela entrou, que ela parou no balcão, que eu olhei, eu falei, gente, nós na hora nasceu aquele amor. Você foi na hora. Eu olhei e falei, gente, que menina linda, que bebê lindo, meu Deus, que bebê lindo. Aí eu cheguei em casa, né, falei, mãe, mãe, a nenê da Joelma nasceu, que é o nome da moça, né. Ai, mãe, ela é tão linda, eu nunca vi uma neném tão linda na vida. Mãe, como ela é linda, como ela é linda. Aí minha irmã falou, toda criança é igual, tem tudo cara de joelho. Eu falei, não, ela não, ela é diferente. E ficou nisso, né. Como eu era solteira, tinha toda a minha vaidade, toda sexta-feira eu ia para o salão, fazer cabelo, unha, tudo o que tinha direito, né. Eu cheguei no salão nesse dia e o meu coração ardendo, ardendo, ardendo. Eu falei, ai, eu tenho que ir embora. Eu não tinha o que fazer em casa. Eu não tinha o que fazer em casa. Mas eu levantei e falei, eu vou embora. E voltei, quando cheguei em casa, minha mãe já estava com ela no colo, chorando, 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 chorando. E eu falei, mãe, o que ela está fazendo aqui? Minha mãe falou, não sei. Ai, vieram abrir o portão, colocou ela aí, eu não estou, não sei. Eu falei, meu Deus. Aí a gente correu, fez um leite, deu de pirona, e ela tomou aquele remédio, tomou leite e relaxou, dormiu. E aí ela foi ficando, foi ficando. A mãe biológica ficou internada por muito tempo. E foi nascer esse amor. Imediatamente, o vínculo... Na primeira vez que você viu ela, você já sentiu esse amor por ela? Já senti esse amor. Mesmo que você tentou disfarçar, você já sentiu esse amor por ela? Já senti esse amor, um amor diferente. E você, e aí você conversou com seu marido, você falou assim, não quero adotar. Ah, quando ele chegou em casa, nossa, que eu falei, ele falou, é mesmo? Ah, mas isso tem nada a ver, não. Não deu bola, porque ele não tinha visto a mina também. Mas quando ele chegou aí em casa no dia seguinte, que nós demos um banho, ela dormiu, tudo. Nossa, ele também já se apaixonou. E aí foi o que aconteceu. E aí nasceu o pai e nasceu a mãe da Sofia. É, nasceu o pai e nasceu a mãe da Sofia. Entendeu? Nossa, que amor. E toda a família queria... É como se tivesse chego o bebê na casa. E você nunca tinha pensado... Você nunca passou pela sua cabeça que você adotaria uma criança? Nunca, nunca. Não foi um plano meu. Foi um projeto de Deus. É, foi um projeto de Deus. Ele queria que fosse assim. E ela sabe toda a história dela. Ela sabe? Você conversou com ela? Com dois anos e meio, eu falei. Com dois anos e meio, você conversou com ela? Ela sempre foi muito madura. Muito mais madura do que a idade que ela tinha. Antes da... Antes da minha nascida, ela já sabia, então? Já sabia. Ela já sabia. Como que você explicou pra ela? Eu falei pra ela, eu falei, filha, a mamãe tem uma coisa muito legal pra te falar. Ela começou a falar cedo. Um ano e oito e meio, ela já falava bastante coisa. É. Então ela sempre foi muito inteligente. Aí eu falei, filha, você sabia que o papai do céu mandou você pra mamãe de uma forma muito linda, muito maravilhosa? Aí ela, é mãe? Eu falei, é. Olha, eu vou te falar uma coisa. O papai do céu fez uma coisa, assim, uma coisa. Olha só, você cresceu em uma barriguinha de uma pessoa, que sempre te amou muito também. Só que você não pôde ficar com essa pessoa. Aí o papai do céu falou assim, ah, então vou colocar você em uma família que vai amar você muito, 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 muito. Aí o papai do céu escolheu eu, filha. Ai, que lindo. E a mamãe ganhou um bebê assim, que é amado em dobro. Porque você é muito mais especial ainda do que as outras crianças. Que legal. Você é uma mãe muito especial. E quando a Leite falou pra ela, Sabina, no dia que a Leite falou, eu fiquei muito desesperado. Eu fiquei com medo, sabe, dela. Da reação. Da reação dela. Mas ela agora fala assim, eu fico uma criança muito inteligente. E ela tem uma... ela passa um olhar de gratidão pela vida. É. Ela é muito meiga. É. Ela é muito meiga. Ela é feliz. É. A gente sabe, a gente sofreu muito. É que todo o processo, na verdade, foi todo o processo judicial. Foi muito, muito, muito doloroso. Eu acho que a fase que a gente passou, porque veio uma briga, porque a parte paterna, o genitor paterno queria tirar, depois de um ano de mim, como se fosse um objeto. Aí eu, eu não aceitava. E de repente, ele chegou... Depois de um ano com a gente. Depois de um ano com a gente. Tavam já com ela, cuidando, dando amor, dando tudo. É. Aí a parte paterna, o pai biológico veio com um documento falando que era oficial de justiça e levou ela assim. Levou. Como se não fosse nada. Ele achava que, ah, agora eu peguei, tá tudo certo, vai ficar comigo mesmo. Nesse dia, como assim? Eu enxuguei minhas lágrimas. Eu falei, não vai. Não vai. Nesse dia é muito difícil, gente. Eu passei o final de semana atrás de advogado, não encontrava advogado nenhum. Aí eu fui descobrir onde é que ela estava e eu ficava lá no portão e escutava o choro dela. Eu escutava o choro dela, mas eu falava, não, não vai dar tudo certo. Aí fui atrás, quando foi na semana, a gente conseguiu um advogado e ela falou, vamos. Ela fechou o escritório. Você tem ideia, sabe? Foi um processo muito caro. Nós tínhamos, com tanta dificuldade, a gente tinha conseguido comprar um terreno pra gente construir. Quando ela passou o valor, eu falei, vamos vender o terreno. Vamos vender o terreno. A gente vendeu o terreno e a gente pagou o advogado. Eles fecharam o escritório durante uma semana e foram trabalhar com a gente. Eu consegui resgatar a Sofia com 10 dias. Quando ela me viu... Ela ficou 10 dias longe de você. Quando ela me viu, é como você estava falando. Mãe, você vem buscar. Você vem buscar. Você vem buscar. Nisso, a mãe biológica dela estava na... Em Sergipe, ela teve que voltar pra me ajudar, porque ela sempre me apoiou. É uma mulher que eu amo muito. Se eu falar que eu não a amo, ela deu pra mim a maior alegria da minha vida. Então, ela vem, ela visita. A casa sempre foi aberta. Eu nunca proibir em momento algum ela de vir visitar. Nunca. Nunca. Aí a Sofia sabe, mas assim, eu sou a mãe. Entendeu? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.